Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A Quintena Coelho é um ponto de acesso, levando direto ao pincelho Você deve estar muito perto. O hangar é onde o projeto foi para o protótipo de helicóptero. Aqui são meus helicópteros. Essas são engenheiros de morte. Essa é a sua casa. Abre o portão do hangar. 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 Pode estar sem o portão do hangar. Como o portão do hangar é o portão do hangar. Estou incalto ao portão do hangar. O portão do hangar é como o portão do hangar. Vamos correr para o outro lado, né? Espera. Ahn... Ahn... Ahn! Há que é o meu? Há qual é? Ahn... 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 Boa. Acho que a gente tem que destruir todos, né? Ou será que só tinha mais esse? Essas metralhador aqui do helicóptero é muito tranquilo. E aí, já era. 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 Mano, pior que não dá pra ir embora Tem que matar ele Caraca Mano, que robô chato Sério, passei uns 10 minutos tentando essa parte Ponte de Gibraltar Gibraltar Inaugurada Tá tudo destruído aqui Ponte de Gibraltar Ponte de Gibraltar AAC Dizem, Klaus Cabeza Norte Dizem Vágenera, dumas Dizem Dizem Vágenera, que nem isso Dizem Dizem Vágenera 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 Caralhane Vágenera 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 Ah, meu herói. Que helicóptero? Que helicóptero? Pode ser esse? É isso. Acho que tanto faz. Tudo a abordo! Como você chegou? Eu pensei que você estava morto. Eu não me lembro muito. Eu me lembro de cantar Hans Grossmanns face. Eu me lembro ascending into the sky. Eu me lembro de ir para o céu. Eu me lembro, eu me lembro. A primeira dor de minha vida. Eu me lembro como as minhas caixas foram fora de trás. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro depois de três dias em um dia. Eu me lembro de muitos meses em um hospital. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Eu me lembro. Não me lembro. Eu aprendi como voar. ! Você vai entrar com esse tranquilizador! Eu me lembro. Em erro. Eu realmente me lembro. Eu perdi. Ele nãosellou. Há você terminado de lutar? Por agora, isso é a prioridade. O que é o que você deve fazer? Como podemos nos contactar? Anja, o que sabemos? Muito pouco, mas eu tenho algumas ideias. Boa. Anja, você toma a sua liderança. Blaskovitch, o que ela precisa, você ajudá-la a encontrar, já? William, eu posso usar sua ajuda. Você pode vir aqui por um segundo? Eu encontrei algumas coisas interessantes. Esse pão de descreve um, uma maneira de criar um tipo de superconcrito. Isso é o que os nazis usam para construir todas essas monstrosas de concreto aqui. Sim, tudo, até este lugar. Isso é o único de concreto que eles usam. Isso é como eles criaram todas essas cidades tão rapidamente. Agora que nós sabemos de onde ela vem, eu preciso de uma pesquisa para um pesquisa mais. Você pode olhar para aqui para um pedaço de concreto que mostrou uma pesquisa de molde? Isso deve ser poros enough para você cortar uma pesquisa. O que você precisa. Também, há uma lista de inscrição de membros que foram fechados em Polônia durante a guerra. Eu preciso comparar com os escritos de membros de Alemanha em Polônia durante 1939 e 1945. Você pode ver se esses escritos estão no Arquivo? Eu vou chegar lá. E tem uma coisa mais mais que é bastante crítica. O que? Que pode ir agora. Que pode ir agora. A gente vai ter que vir por aqui. O hangar. A gente abriu um buraco aqui na parede. Para liberar esse espaço aqui. Pessoal. Tem alguém aqui? Aqui está o Max. Não tem um único cabelo. Tudo está pronta. E está pronta. Você precisa de pedaços? Idiota. Nossa. Fergus. Eu preciso de pedaços para os arquivos. Você tem? Sim. Vamos lá. F***! 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 Você está bem, Fergus? Eu não sei o que é o Blasco. Eu não sei quanto tempo vou continuar fazendo isso. Vai tudo bem. Vamos ainda conseguir o trabalho. Ei? Não sei quanto tempo. O que é isso? Eu não sei. Não sei. Tudo bem. Tudo bem. É sobre esse cara, Próximo Wyatt. Ele deveria estar aqui. Ele era jovem. Ele era jovem. Ele tinha potencial. Ele deveria nos dar um futuro. Você e eu... Nós somos duas mamães do passado. Lávamos em nada mas poder. Eu fiz o errado escolha. Isso é claro, não é? Eu estava pronto para morrer. Eu deveria ter feito isso. Eu costumava ter feito isso. Eu costumava meu ass para salvar esse cara, Blasco. E você... F***! 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 Agora ele está fora. Eles estão todos fora. E você está ficando com esse negócio sem f***! 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 O que aconteceu foi? F***! Quem sabe foi? F***! F***! Feito de um mente em towards em cima. Nasceu odocinho da 학? F*** ele é seu trabalho da escola lá nos conhecemos. Salve muito perto de todas as empresas estão aqui. Então, onde que a gente vai encontrar esse pedaço de concreto? Molspores, vindo do vento. Onde está o inútil? ... ... ... Parabéns, Blaskovic! Pode ter que sobreviver aqui nos esgotos Nossa Eu mudei o tipo de tiro E lascou Acho um jeito de sair Nossa única arma é essa Esse negócio de laser House of the Rising Sun Acho que eu conheço essa música Dá pra ouvir? Não Nunca ouvi falar disso daí Só se... Bom, não sei Reflexo O que que faz isso daí? Melhoria de laser craft work Com o módulo de reflexo Esse módulo Altera o raio Para que possa reconchetear Sobre qualquer superfície E continuar em qualquer direção Com o efeito levemente reduzido Ah Olha que legal Acabou, acabou, acabou Agora a gente tem enxótica Agora a gente tem enxótica Trancado pelo outro lado Tá A gente tem que encontrar um jeito Vamos fazer assim Morri Não era pra pular Uma vez Agora foi Depois de muitas tentativas E aí? Não tem nada aqui? Não tem nada aqui Vamos embora então, né? E voltamos Caraca, vendo? Que caminho Já fecharam o buraco que eu caí E aí? Que caminho Já fecharam o buraco que eu caí Riz I'm sorry, pal Didn't know he'd flip out like that That his son? Não Though, kind of I don't know So not his son? Antes de ser que Klaus tinha um filho, nascido durante a guerra, um milagre, ele chamou ele. Ele tentou por anos de ter um filho, ele e sua esposa. Ele faz um pai muito bom. Para um nazi. A esposa foi nascido com um chão. Klaus sabia, claro, o que isso significava. Ele pediu que os médicos não se reportassem para as autoridades. Quando a polícia secreta apareceu para levar o garoto, Klaus e sua esposa tentou parar de lutar. Então a esposa morreu de uma bolha para a cabeça. A esposa também. Klaus não conseguia proteger eles. Então ele se culpou. Eu acho que sim. E ele nunca vai me desculpar aos nazis. Vamos ver com o Max. Se você está bem, eu estou contando. O que eu encontrei? Bom, a gente vai atrás dos brinquedos do Max. Beleza. Bom, então vou estar finalizando o vídeo por aqui. Já deu um bom tempo de vídeo. Então pessoas, se vocês gostaram do vídeo, né? Clique em gostei de seus sorrisos. Compartilhe suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal. Se é trinta. Deixe um comentário abaixo também, se daí se inscreva no canal também. Pô, então pessoas, até a próxima. Falou-se. E aí E aí E aí E aí E aí O que é que você faz, deixe-se embaixo da água. Você romper a base, nós todos mortos. E os nazis estão todos os lugares. Não pense sobre isso. Passem!